Momentos aqui, trave, desressão Tem, 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 tá fora Tem, cara Eu vou fazer um vídeo só disso, cara Meu Deus Ah, não tem, cara Não acredito que não tem, cara Não tá gravando não, cara Tá chegando, cara Tá na transmissão Não, tá na minha também, mas, meu Deus, cara A minha transmissão não dá pra ver direito Aqui tem um gol que é nebo Que fase, velho Não, tem até um outro lá Tem não, é Ah, no lado de fora, lá Cara, ele tava dentro da pequena área O goleiro no chão Mas então, eu fiz merda Eu vi que eu tinha feito merda antes O goleiro tava no chão O goleiro apertou quadrado, velho Eu falei que eu fiz merda antes, velho Nossa Eu falei que eu fiz merda antes, cara